Num jogo onde o empate não era um bom resultado para as duas equipes, o Vila Nova tinha a vantagem de jogar em casa. Tinha, porque o Juventude foi pra cima logo no começo e cavou essa falta que provocou muita discussão. Foi pênalti ou não? Aí foi aquela discussão, disse-me-disse, até que o árbitro, Caio Max Vieira, conversou com o assistente e confirmou a penalidade. Para o desespero dos jogadores vilanovenses, Eltinho assumiu a responsabilidade, bateu e marcou 1 a 0 para o Juventude. O gol provocou a fera e o Tigrão acabou com a alegria dos gaúchos que ainda comemoravam. Cruzamento pela esquerda, Pedro Bambu recebeu, ajeitou e bateu forte para o alívio do Vila Nova, 1 a 1. Com o jogo equilibrado, os gaúchos pecavam nos detalhes, na conclusão e na visão também do goleiro Georgiemi, bem colocado pegando tudo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Vila Nova tentou ampliar, mas sem sucesso. O jogo continuou movimentado no segundo tempo e o Vila Nova tentando ampliar com o Alain Mineiro, que decidiu aparecer. Melhor em campo, os vilanovenses se impunham. Pedro Júnior parou no goleiro e novamente ele, Pedro Júnior, desperdiçou mais uma chance e foi só no tempo normal. O torcedor vilanovense sabia que não seria fácil essa classificação, só que o time do Vila Nova está engasgado com o Juventude. Há três anos, foram os gaúchos que eliminaram os goianos da Copa do Brasil. Será que vai ter o troco? O Vila Nova começou bem as cobranças com Pedro Júnior e Arthur Rezende. Do outro lado, Eltinho e Mateuzinho também carimbaram as redes. Mas quando o William Formiga bateu de canhota, Marcelo Carné conseguiu a defesa para o desespero do torcedor vilanovense. Matheus Peixoto deixou o Juventude com a vantagem. Celcinho fez o dele para o Vila. Mas Georgiemi apareceu para defender a cobrança de Castilho. Tudo igual novamente. Aí o coração bateu forte na cobrança de Enam, que concluiu. Agora era a vez de Júnior Todinho do Juventude. O jogador pegou distância e bateu para fora. Garantindo o Vila Nova para a próxima fase da Copa do Brasil e a premiação de quase dois milhões de reais. Aqui no Vila Nova, toda vez que você comemora a entrada de receita, no outro dia você descobre que a receita é bloqueada por algum processo. O que o Vila Nova tem tentado fazer é saudar suas dívidas e a gente espera que pelo menos parte desse valor que entra hoje aqui possa ser investido no decorrer do ano. Mas de qualquer forma ele é bem-vindo. Se esse bloqueio não ocorresse agora, nesse momento, ele ocorreria em outro com outro dinheiro que iria entrar. Então, de qualquer forma, é importante esse prêmio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.